A Associação de Juventude de Viola da Terra assinalou o Dia Mundial da Criança com uma audição na Fajã de Baixo. Os alunos da Escola de Violas desta freguesia de Ponta Delgava vieram mostrar a sua evolução na aprendizagem deste instrumento regional. A Viola da Terra, emblema da identidade regional, um instrumento que faz parte de várias gerações açorianas. Para continuar o legado, a Associação da Juventude de Viola da Terra organiza desde 2015 audições com alunos de várias escolas de violas para as comemorações do Dia Mundial da Criança. Este ano foi a vez dos alunos da Escola de Violas da Fajã de Baixo demonstrarem em que ponto está o estado da arte. O objetivo das nossas audições é sempre colocar os alunos num momento de atuação prática para sair da sala de aulas, sair da sua zona de conforto. Em primeiro lugar, para se apresentar para as famílias, esse é o ponto principal, saber que as famílias querem também ver o que é que os filhos familiares tiveram aprendendo durante o ano. E depois também para eles, essa necessidade de se apresentarem várias vezes ao longo do ano, até depois também para participar e integrar outros grupos musicais. Esta é uma escola que conta atualmente com cerca de 17 alunos, desde os 9 aos 77 anos. Apresenta dois cursos associados, um de iniciação para o primeiro contato com o instrumento e outro de continuação para pessoas que já têm alguma experiência. Organizada pela Associação de Juventude Viola da Terra, estas audições pretendem demonstrar o trabalho e evolução dos alunos com um instrumento que é de todos os açorianos. O que é que as famílias, as famílias, as famílias, as famílias e as famílias.